Oi, gente! Cheguei pra mais um vídeo, gente! Hoje vim contar pra vocês todas as metas que eu realizei em 2019, né? Coloquei metas aqui, como todo ano eu mostro aqui no canal, né? E contar tudo que eu realizei, cara. Que ano gratificante! Foi um ano incrível, incrível, incrível. Não vou dizer que foi um ano 100% fácil, porque não foi. E atrás de cada metal cansado, ouve correria, ouve perrengues. Como acontece com todo mundo, né? Os vestidores nem sempre são fáceis, mas... Que ano incrível! Eu espero que 2020 seja um dos melhores anos da minha vida até então, né? Que venham muitos e muitos anos ótimos daqui pra frente. E eu vim compartilhar com vocês, né? Eu coloquei nove metas, né? Que de 2019, não pergunto a minha lógica, né? Porque o final do ano tinha o nove, então eu falei, vou fazer nove metas. Não dá pra entender a minha lógica? Dá, né? Enfim. A primeira meta era ter dois mil inscritos aqui no canal. E, gente, nós alcançamos! Somos dois mil inscritos e, cara, vamos subir essa meta aí esse ano, hein? Vamos chegar a três mil. Já aproveita, ó, se você tá vendo minhas metas aí, já se inscreve. E eu só tenho que agradecer a vocês que me acompanham aqui. Tá chegando muita gente nova. Tô produzindo mais pro YouTube também. Espero muito que vocês continuem gostando, né? Tô trazendo conteúdos diferentes. Enfim, gente, obrigada, obrigada, obrigada. A cada um de vocês que estão aí do outro lado da telinha me assistindo, vocês são muito, muito importantes pra mim. E a segunda meta era postar em fevereiro o mês do carnaval. E, gente, eu trouxe muito, muito vídeo de carnaval, muitos tutoriais. Deu tudo certo. Não perrengue, mas deu tudo certo, viu? Deu certo. Consegui realizar essa meta também. E fico muito feliz de olhar todas essas metas. E, gente, de nove metas, eu realizei basicamente tudo. Vou contar pra vocês já, já. Três, gravar mais vídeos de cabelos. E, se vocês não sabem, tava tendo, do meio do ano pra cá, tava tendo toda semana vídeo de cabelo. Eu comecei a postar dois vídeos, né, de um tempo pra cá. E toda semana tinha um vídeo de cabelo. Um vídeo aleatório, um vídeo de cabelo. E eu vi que vocês gostaram muito. Então, vai continuar tendo muitos vídeos de hidratação, de finalização. De tudo de cabelo aqui nesse canal vai ter. Vai continuar, viu? E meta quatro. Fazer mais cursos e, gente, conseguir. É tão gostoso. E eu falo que conhecimento nunca, nunca, nunca é demais. Tudo que você aprende vai, tipo, te agregando, né? Eu fiz um curso de... Design de sobrancelhas. E fiz um curso de depilação facial com linha. E já comecei fazendo outro curso aqui no começo do ano, né? Mas, enfim, isso vai ficar pra outro vídeo. E, cara, amei. Amei. Foi uma experiência maravilhosa. Aprendi coisas novas e... Agregou muito pra minha vida. Tô usando, assim, no dia a dia as coisas que eu aprendi nesses cursos. E, sério, se vocês puderem investir independente da área, enfim, cursos, vale muito a pena. Conhecimento, gente, quanto mais a gente aprende, nessa vida, a única coisa que a gente leva é que a gente aprendeu. Então, sério, me invisto em cursos. Por mais que você fale, ah, mas eu já fiz isso. Faz uma especialização, um aperfeiçoamento em alguma coisa. Que a gente nunca sabe 100% de tudo, sabe? Então, é muito bacana. E a meta 5 era trocar de penteadeira. E conseguimos, gente. Vocês me pediram muito esse ano. Eu vi que vocês comentaram. Nem sempre eu consigo responder os comentários aqui. Não pergunta por quê, mas tava dando bug e eu não conseguia responder, né? Então, eu já peço desculpas. Mas, vocês pediam muito pra eu fazer um vídeo atualizado da penteadeira. Já, quem faz um vídeo atualizado da penteadeira? Mostra. Gente, eu não fiz, tá? Por quê? Porque uma das metas era trocar de penteadeira. Agora, no finalzinho do ano, né? Chegou essa penteadeira nova. Está aqui lindíssima a minha penteadeira camarim que tanto eu sonhei, sabe? E quando a gente olha pra essas coisas, por mais que sejam bem material, era algo que eu sempre quis. E quando eu olho, eu falo assim, caraca, que maravilhoso. Aquela sensação de gratidão mesmo. Por mais que pra outras pessoas sejam uma coisa boba, tipo a minha penteadeira, mas, gente, eu trabalho com isso também. Então, pra mim, é algo que eu fico, assim, muito feliz. E consegui. Em breve, eu vou fazer um vídeo dessa penteadeira, mostrar tudo pra vocês. Por isso, eu não fiz um vídeo atualizado do anterior, tá? Então, aguardem que em breve eu faço aqui um vídeo pra vocês. A meta seis, que era viajar. A única meta que eu não consegui realizar, mas, enfim, eu realizei tanta coisa. Ao invés de viajar, eu fui em eventos que, tipo, cara, muito, muito incríveis. Eu fui no Beleza do Bem, que é um evento que eu nunca fui. Foi maravilhoso, é um evento voltado a ajudar as pessoas. É um evento maravilhoso. E, tipo, foi muito bacana a experiência. E eu quero muito ir cedo de novo, tomara que eu consiga. Eu fui uma das selecionadas, porque selecionaram, tipo, 500 pessoas. E eu fui uma dessas selecionadas desse Brasilzão todo, né? Pra ir no Beleza do Bem, foi muito bacana. Eu fui na Hair Brasil, novamente. Eu fui na Hair Brasil, que também foi um evento maravilhoso. Também fui, novamente, na Beauty Fair. Que evento maravilhoso, né, gente? Tipo, cada ano melhor ainda. E agora eu fui no Encontrão do MIG Salon Line. Fui na Inflo Beauty, que é da Nova Muriel. Tipo, fui em vários eventos grandes, bacanas. Não viajei, mas como se fosse uma experiência de viagem, né? Conheci tanta coisa nova, que é uma experiência que agregou muito pra minha vida. Enfim. Não realizei essa viagem, mas deixa pro próximo ano. Agora em 2020 a gente viaja, né? Meta 7. Mais momentos de lazer. Tive, fiquei mais com a minha família, namorado, amigos. Descansei bastante. Que foi muito importante. Mas, enfim. Realizei. E redecorar meu quarto de forma simples. Não era, tipo, aquela coisa, uou. Mas, ó, troquei a penteadeira. Vocês viram que tem uns quadrinhos novos. Tem uns bichinhos novos aqui. Enfim. A cada vídeo eu vou mudando, né? Mas eu consegui comprar um cenáriozinho pra colocar tecidos pra fazer vídeos pra vocês. Pra fazer challenge pro Instagram, videozinhos de maquiagem curto. Tanto pra que também, em breve, eu vou começar a utilizar. Consegui comprar isso também, né? E a meta 9. Quero agradecer mais. Menina, que meta. Quando eu coloquei isso de meta, eu não imaginei, tipo, quanta coisa ia acontecer nesse 2019. Eu sempre fui uma pessoa de agradecer muito, né? Eu sempre agradeço muito por tudo que eu tenho. Mas, teve também. Que eu aprendi a agradecer mais mesmo, tipo, acabei ficando doente. Fiquei uma semana em hospital de novo. Mas, graças a Deus, estou curada bem. Estou ótima, graças a Deus, né? E quando eu coloquei isso como meta, eu não imaginei, tipo, tantas coisas que iriam acontecer. E foi algo muito bom pra mim, de certa forma, né? Porque eu tento ver sempre um lado positivo. Por mais que ficar no hospital fosse horrível. Eu não vi a hora de voltar pra casa. Mas, assim, a gente agradece tudo que a gente tem. Eu agradeço, tipo, de estar sentada aqui no banquinho falando com vocês. A gente começa a agradecer por cada pequeno detalhe. Por respirar, gente. Eu ficava com dificuldade de respirar. E respirar normalmente. Poder colocar a roupa que eu quiser sem atrapalhar. Por causa de cheio de coisa no braço. Enfim. Poder lavar o cabelo. Lavar o cabelo tranquila. Passar maquiagem. Tudo, gente. Tá na minha casinha. Na minha caminha. Tranquila. Não tem, tipo, um motivo maior pra agradecer. Ter saúde, gente. É a melhor coisa que vocês podem pedir. Se tem alguma coisa pra vocês pedirem, peço saúde. Todo ano, quando você for soprar a sua velhinha lá. Todo ano, quando você for soprar a velhinha. Tô aniversário, menina, pede saúde. Porque, olha. Saúde é, tipo, essencial. É a base pra gente estar aqui, né? E 2019 foi um ano maravilhoso. Marcas grandes me enviaram produtos. Me notaram. Me repostaram. E tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês ainda. E eu acredito que 2020 vai ser um ano incrível. Cheio de coisas boas. Porque já estou jogando para o universo. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. De acompanhar as metas. De nove metas, eu realizei oito. Então, eu considero que foi, tipo, excelente. E o viajar. Tipo, eu não viajei com o intuito de viajar. Mas eu fui em vários eventos. Que, pra mim, foi uma experiência incrível também, né? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Compartilha. Deixa o joinha. E um super beijo. E até o próximo vídeo. Ah! Em breve eu vou fazer as metas de 2020. Venho compartilhar aqui com vocês, tá? Tchau! 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 Obrigado.